Olá, sou Francisco Ramos, professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, do campus Angical. Inicialmente gostaria de expressar a felicidade de estar participando desse evento e principalmente por termos a oportunidade de apresentar o resultado de nossos estudos que temos desenvolvido de 2016 para cá. Antes de começarmos as nossas exposições que estão organizadas em três momentos, que ainda vou falar sobre cada um deles de maneira bastante resumida, dizer que esse processo de construção em diálogo com a etnomatemática se iniciou aqui no campus de Angical a partir do ano de 2016 na experiência ainda de uma transição, decorrência de mudança no currículo da formação de professores na área de matemática aqui no campus. O que exigiu de nós professores formadores a necessidade de criação de recursos ou material didático que possibilitasse então trabalhar as exigências do novo currículo que passava a incluir a partir de então a temática da etnomatemática em dois componentes curriculares. Um componente curricular denominado de metodologia de ensino e outro um projeto integrador. Antes disso tínhamos apenas um componente curricular denominado de núcleo temático e foi o nosso ponto de partida para essa discussão que gerou um conjunto de propostas interessantes que estiveram no entorno dos temas dos jogos de tabuleiros africanos e de artefatos indígenas. Esse trabalho envolve desde 2016 a participação de dois professores que coordenam as atividades por meio da orientação dos trabalhos de conclusão de curso ou os trabalhos de pesquisa relacionados ao programa de incentivo à pesquisa, no caso o PIBIC, em que a gente teve a oportunidade de conseguir a aprovação de alguns projetos que financiaram bolsas para alguns dos nossos alunos pesquisadores. Nesse processo, eu, Francisco Ramos e o professor André Oliveira, que também é um mediador dessa discussão que estamos estruturando e propondo para vocês, oportunizou a discussão e orientação de diversos trabalhos com um foco interdisciplinar entre a sociologia, a antropologia e o campo da matemática. Meu nome é Paulo Adriano Granova da Silva, sou licenciado em matemática pelo Instituto Federal do Piauí, campus Angical, e o meu trabalho trata da utilização do X-CIMA como ferramenta no ensino de geometria plana. Para que esse trabalho fosse concluído, tornou-se necessário fazer uma pesquisa juntamente com sete professores da Rede Municipal de Ensino de Água Branca do Piauí, e então foi-se definido que o X-CIMA deveria ser verificado as vantagens e desvantagens dele dentro do ensino dessa disciplina. Bom, e de que se trata o jogo X-CIMA? O jogo X-CIMA é um jogo de origem kenyana, no qual cada jogador possui três peças distribuídas em um tabuleiro octagonal. E o desafio dos jogadores é quem completa uma das diagonais do octógono primeiro. Cada um joga alternadamente, eu jogo de primeiro, o meu adversário joga de segundo, e assim sucessivamente até alguém conseguir fazer uma diagonal completa no tabuleiro. As peças têm que ser distintas, e no final, como lá no Kenyan eles jogam rapidamente, são conhecidas como embalavale ou pulgas d'água, e esse nome remete justamente à velocidade que os jogadores jogam esse jogo. De início, quando questionaram os professores acerca de quais conteúdos poderiam ser trabalhados utilizando o X-CIMA como ferramenta, quatro deles alegaram que o X-CIMA pode ser utilizado dentro do ensino de geometria plana, que de fato é justamente o título do meu trabalho. Então, a partir daí, tornou-se necessário fazer uma conexão entre geometria plana, o jogo X-CIMA, a Lei 10.139 de 2003. O que essa lei diz? Essa lei diz que devemos trabalhar dentro do conteúdo do ensino fundamental e médio, as peças referentes à história e cultura afro-brasileira. Então, também tornou-se necessário fazer uma conexão juntamente com a ética matemática, que tem seu principal nome, o Biratano de Ambrosa. E, em seguida, também tornou-se necessário, como se trata de um ferramento de ensino, tornou-se fundamental relacionar com a BNCC. A partir daí, também delimitamos quatro aspectos referentes às dimensões. Quais são elas? A primeira, aspectos formais, nas quais diz respeito se o jogo realmente contribui com a lei, que foi anteriormente citada. e, a partir disso, os professores atribuíam a maioria na 89 e 10, o que indica que, de fato, o jogo auxilia no cumprimento dessa lei. Em seguida, o contexto. Dentro do contexto, o que se destacou? Destacou-se o fácil manuseio e fácil também investimento, ou seja, demanda pouca matéria-prima para ser produzido no jogo e também ser trabalhado. A aprendizagem, de fato, foi validada como realmente facilita o ensino e a aprendizagem dos alunos. E o contexto é diversidade, que, de fato, o jogo, também por ser de fácil manuseio e fácil adaptação, ele pode ser trabalhado com toda a quantidade de alunos, diversidade de alunos que a gente tem dentro do ambiente da escola. Então, com isso, concluiu-se que o X-SIMA, de fato, ele pode ser utilizado como uma ferramenta auxiliar no ensino de uma interplana e é que ela contribui também com o cumprimento da lei e também com o ensino contextualizado da de uma interplana. Sou o professor André Araújo de Oliveira e o trabalho que a gente produziu tem como foco de estudo a Mancala como ferramenta de ensino e aprendizagem. A nossa abordagem procura dar ao ensino da matemática uma aprendizagem significativa. E, nesse sentido, a etnia matemática, em especial os jogos africanos e, mais especificamente ainda, a Mancala, traz uma abordagem da matemática que é próxima da vivência do aluno, porque ele tem um contato com algo que é produzido por ele mesmo. Então, é um equipamento de pesquisa que ele mesmo produz que ajuda a aprender a matemática. Então, essa relação do jogo com o conteúdo matemático, um jogo que ele produz e que é uma ferramenta de aprendizagem do conhecimento dele, torna a aprendizagem mais fácil, mais dinâmica. E essa é bem a proposta da gente matemática, uma aprendizagem significativa que o jogo traz. É também importante porque tem respeito com os jogos africanos e é uma determinação dos nossos currículos de trabalhar a tradição africana, a cultura africana, a história africana na escola. Então, a gente consegue juntar tudo com esse procedimento. O trabalho nas escolas foi bem sucedido, o resultado foi positivo. E agora, a nossa colega que fez a pesquisa em si continuará apresentando os principais resultados dessa pesquisa. Olá, eu sou a Lucélia, sou acadêmica do curso de licenciatura em matemática pelo Instituto Federal do Piauí e vim aqui falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o jogo mancala como recurso didático para o ensino de matemática. É um nome mancala, ele é utilizado pelos antropólogos para designar uma família de jogos de tabuleiro. Essa família contém cerca de 200 variações. Ele é um jogo típico do continente africano, mas é bastante difundido em todos os continentes. Ele foi trazido ao Brasil pelos escravos vindos da África. A mancala, ele tem como objetivo utilizar diversas estratégias que estimulem o raciocínio lógico-matemático. Ele não é um jogo de sorte, ele requer muita concentração prática e capacidade de antecipação. Com a prática desse jogo, eu preciso desenvolver algumas habilidades dos jogadores, como por exemplo, o raciocínio lógico, destreza manual, lateralidade, noções de quantidade, conceitos matemáticos, sequências e muitos outros. Um tabuleiro de mancala é composto por fileiras, contendo concavidades de mesmo tamanho e duas concavidades maiores. Essas concavidades servem para guardar peças capturadas ao longo do jogo. Nas concavidades do tabuleiro, utilizamos sementes ou pequenas pedras como peças para jogar. O objetivo do jogo é capturar peças. Vence a partida quem capturar no mínimo metade das peças mais uma. No Brasil, a reintrodução do jogo é recente e pouco divulgada, porém, algumas experiências pontuais no campo educacional brasileiro tem mostrado que o uso dos jogos do tipo mancala com metodologia de ensino pode difundir práticas nas perspectivas da reeducação e das relações étnico-raciais. Os jogos da família mancala também são uma forma de levar para dentro da sala de aula a lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e privadas do ensino médio, do ensino fundamental ao ensino médio. Este trabalho teve como objetivo principal analisar as concepções do uso do jogo mancala como recurso didático para o ensino de matemática. Para fins de coleta de dados, foi utilizada como metodologia a pesquisa qualitativa através de uma pesquisa de campo realizada com três professores da educação básica que já haviam trabalhado o jogo em sala de aula. O instrumento para a coleta de dados foi um questionário contendo seis questões dissertativas sobre o jogo. Através da análise de discussão dos resultados, podemos concluir que o trabalho atingiu seu objetivo proposto, que foi mostrar que os professores pesquisados consideram o jogo mancala um excelente recurso didático facilitador da aprendizagem. Muito obrigada, era só isso. E qualquer dúvida, deixem nos comentários. Olá, eu sou Maria Eleni, especialista no ensino da matemática no ensino médio pelo Instituto Federal do Piauí Campos Antical. Estou muito feliz em participar do Vem Brasil. Quero compartilhar com vocês um trabalho que desenvolvi em uma turma de educação de jovens e adultos. O título do trabalho é Net Chuva no Ensino de Progressão Aritmética na EJA. O objetivo do trabalho era investigar quais as contribuições do jogo Net Chuva para o ensino da aprendizagem de progressão aritmética. Para produzir e coletar os dados, apliquei questionários e uma sequência didática. O primeiro questionário foi o questionário diagnóstico. Após o questionário diagnóstico, apliquei um roteiro com questões de aritmética envolvendo o jogo Net Chuva. E para finalizar, apliquei o questionário prognóstico. O jogo Net Chuva é um jogo de matriz africana da família da Mankala. O Net Chuva é o Mankala 4, pois ele possui 4 fileiras de buraco, variando a quantidade de buracos em cada fileira. Pode haver 8, 12, 13, 16 ou até 24 buracos. O Net Chuva é um jogo totalmente matemático. Nele não há elementos de sorte. Ao jogar o Net Chuva, o aluno desenvolve o raciocínio, fazem cálculos mentais, estimativas e as várias operações aritméticas. O objetivo do jogo Net Chuva é capturar mais sementes do que o adversário. Estará disponível um link na descrição do vídeo para acessar as regras do jogo. Observando a imagem do tabuleiro de Net Chuva, podemos observar vários elementos de uma progressão aritmética. Por exemplo, da forma como estão numerados os buracos, podemos observar os vários tipos de PA. Tem uma PA crescente, uma decrescente, e da forma como estão dispostas as sementes no buraco, observamos que há uma PA do tipo constante, onde seus elementos ou termos são iguais a 2. Usando a fórmula da soma dos emos primeiros termos de uma PA, podemos calcular a quantidade de sementes que há no tabuleiro. Esse foi um dos questionamentos que os alunos resolveram durante o roteiro de questões aplicadas no decorrer do trabalho. Assim, o Net Chuva atende muito bem a necessidade de transposição do conteúdo de forma inovadora, que desperta a curiosidade e motiva os discentes à medida que eleva a motivação para aprender matemática, estimula o cálculo mental com ou sem uso da escrita e facilita a compreensão e a aprendizagem do conteúdo. Trabalhar com o Net Chuva na perspectiva da etnomatemática permite mostrar a matemática no seu contexto sócio-histórico-cultural, resgatando a história do jogo Net Chuva antes de abordar a matemática em si, ou seja, o conteúdo de progressão aritmética. Me despeço aqui, agradecendo a todos pela atenção. Qualquer dúvida, estarei interagindo nos comentários. Olá, eu sou Raimundo Donato, licenciado em matemática pelo Instituto Federal do Piauí, aqui do campus de Angical do Piauí. E, bom, a respeito de etnomatemática, eu não sabia o que era etnomatemática até mais ou menos lá pelo quarto período do curso. Foi quando nós pagamos a disciplina de núcleos temáticos e aí nós começamos a ter esse conhecimento. Nós, eu digo, eu e a turma, que até então a gente não tinha esse conhecimento do que era etnomatemática. Então, nós passamos a conhecer etnomatemática, a estudar etnomatemática e nós nos aprofundamos na ideia de etnomatemática trabalhando com jogos de origem africana. Hoje eu já tenho um conhecimento maior do que é etnomatemática e algo fascinante porque a gente para para pensar que aquele conhecimento que os nossos pais e os nossos avós tinham lá da roça para medir o terreno, aquilo ali é também etnomatemática, pois é uma forma que eles utilizaram para medir, para usar matemática lá naquele contexto. A gente sabe que os mais velhos não tinham conhecimento matemático como nós temos hoje, não tinham as formas, o conhecimento das unidades de medida como nós temos hoje. Eles criaram a sua própria forma de medir, a sua própria forma de trabalhar com valores, com medidas, com números. Isso também é etnomatemática. E, enfim, voltando aqui para a questão dos jogos, a gente trabalhou jogos de origem africana, alguns jogos da família Mancala, e o que eu mais me identifiquei foi com o Ioté. O Ioté é um jogo de tabuleiro de origem africana, lá da região do Senegal. O Ioté é um jogo com 30 casas no tabuleiro e 24 peças. É jogado um contra o outro. Ele se assemelha um pouco com a dama. E é um jogo de estratégia. Falando um pouco das regras do jogo, ele só vai se assemelhar à dama na questão da aparência mesmo. As regras são totalmente diferentes. Por exemplo, na dama, o tabuleiro começa com as peças já colocadas no tabuleiro. O jogo começa com as peças já colocadas no tabuleiro. Perdão. Mas no Ioté, as peças começam fora. E a partir do momento que vai começando a jogar, os jogadores vão colocando as peças no tabuleiro. A partir da primeira jogada que o jogador coloca a peça no tabuleiro, ele pode escolher se ele vai colocar a peça no tabuleiro ou movimentar a peça. E aí uma característica. Na dama, as peças se movem na diagonal. O Ioté é só na horizontal ou na vertical. Não pode se mover na diagonal. A forma de captura é passando a peça por cima, assim como na dama. Só que tem outra regra que difere da dama. Quando você colhe uma peça do adversário, você pode retirar outra peça, qualquer outra peça do adversário que você escolher. Também tem as múltiplas capturas, assim como na dama. E aí essas regras podem trazer uma reviravolta muito grande durante o jogo. Por isso é um jogo muito emocionante. No meu ver, apesar de ser um jogo de tabuleiro, é um jogo emocionante. Um jogo que... A situação do jogo pode mudar de uma hora para a outra. O jogador pode ter só uma peça no tabuleiro, ele ainda tem chance de vitória. Enfim, falando a respeito do Ioté, eu tive a oportunidade de fazer dois trabalhos a respeito desse jogo. Um voltado no Ioté, um falando do Ioté no ensino de geometria plano, que isso é algo que está visível no jogo, através das fórmulas geométricas presentes no jogo. Dá para a gente ter esse estudo de geometria plano. E fiz outro, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a respeito de probabilidade. Esse foi um trabalho que eu pude me aprofundar mais no jogo, tomar outros conhecimentos a respeito do jogo, e aplicar, observar a pessoa jogando o jogo e ver que aquilo ali poderia ser usado no ensino de probabilidade. E foi isso que foi feito, basicamente, na metodologia. E aí, como o Ioté pode ser utilizado no ensino de probabilidade? Bom, quando você é um jogo de estratégia, a pessoa está lá jogando o jogo, está vendo como é que o seu adversário se comporta, e aí ele vai guardando aquelas informações na sua mente e vai usando aquelas informações para tentar prever os movimentos do outro jogador. Nesse sentido, ele está utilizando conceitos de probabilidade para tentar fazer exatamente aquilo que a probabilidade tenta fazer, prever eventos. Ele está tentando prever o evento que vai acontecer. qual é o evento, é a jogada que o seu adversário vai fazer. Tendo essa informação, ele pode ver como é a melhor forma dele se defender. Nesse sentido, ele está usando de forma prática os conceitos de probabilidade que são trabalhados em sala de aula. E é basicamente isso. Bom, espero que vocês tenham entendido a proposta do meu trabalho. Se não ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente estará respondendo. Ok? Olá pessoal, bom dia. Meu nome é José Lucas, sou Ard Alencar, sou graduado em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal do POI e faço parte do grupo de estudo e pesquisa aqui no IFE. Bem, a proposta inicial desse trabalho, nesse vídeo, é apresentar um artigo de conclusão de curso que é sobre a Tarumbeta, um recurso didático no ensino-aprendizado de análise combinatória no Instituto Federal do POI, aqui em Campos Angicau. Bem, pessoal, a proposta desse estudo era estudar um jogo de origem africana chamado Tarumbeta, um jogo que possibilita estudar vários conteúdos relacionados à matemática, mas para esse estudo, nós abordemos o conteúdo de análise combinatória, que é um conteúdo que muitos professores não têm metodologias para ensinar análise combinatória. e a Tarumbeta, a gente fez esse artigo para possibilitar que o professor utilize a Tarumbeta como recurso didático no ensino. A justificativa para esse estudo se baseia principalmente na Lei 10.639, que fala que o professor deve tratar de assuntos relacionados à cultura afro-brasileira nas escolas, e nosso principal objetivo da pesquisa é analisar as implicações do jogo Tarumbeta como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem, de análise combinatória no ensino médio integrado aqui do IFE. Foram aplicados dois questionários com os alunos. Um questionário diz respeito a saber da Lei 10.639, se os alunos conheciam, se eles já conheciam o jogo, se eles já tinham visto falar. E o outro questionário diz respeito das questões realmente da análise combinatória no jogo. Então foi visto o jogo Tarumbeta como um recurso didático e analisando se aquelas questões, se os alunos conseguirem responder questões de análise combinatória do jogo. Agora a gente vai explicar um pouco sobre o jogo Tarumbeta, como jogar e suas principais formas de jogar. Bem, pessoal, aqui o jogo é composto de 45 peças, como vocês podem ver, são peças. A gente necessita de quatro participantes para jogar. O primeiro é o chefe, ele fica no topo da Tarumbeta. Os dois revezadores que são... Ele fica ao lado, jogador um, jogador dois. E o desafiado, ele fica de costa para o jogo. Como vocês podem ver na imagem que vai sair ao lado aí. Bem, pessoal, para se jogar o jogo é o seguinte, a função do chefe é fazer um sinal com palmas ou com outro sinal. Então, a qualquer momento que um dos revezadores ele puxa uma peça de cada lado, por exemplo, o jogador um, ele puxa a peça número um, o chefe bate palma, mas só que a estratégia do jogo e a regra do jogo é essa, não pode falar nenhuma das peças da primeira fila. Ou seja, essas peças que você, o chefe vai fazer o sinal, mas você não pode falar nenhuma delas. até chegar aqui. Aí aqui, quando você não fala nem essa, nem essa, só fala essa, já pula para para essa aqui, que não vai falar essa aqui. Bem, agora a gente vai atentar-se como jogar o jogo. O jogador um, ele vai puxar a peça número um e o chefe, o sinal que ele vai fazer é bater palmas. Ou então fazer outro sinal. Quem está de costa para o jogo não vai ver essas peças, ele vai só escutar o sinal da palma do chefe. Então, ele não pode falar que a primeira peça de cada fila, não pode falar. O segundo jogador, ele puxa a peça de número nove. O chefe bate palma, mas o jogador sabe que não pode falar, porque foi a segunda peça puxada. Já quando o jogador um puxa a peça de número dois, o chefe faz o sinal da palma, ele pode, o desafiado que está de costa para o jogo, ele pode gritar dois. Dois! Desse jeito, continua a sequência. O jogador dois, puxa a peça o oito. Aí o chefe bate palma, o desafiado que está de costa para o jogo, fala o oito. Aí vai assim, aí três, aí ele fala sete, quatro, seis, cinco. Esse jogo, ele vai dessa forma até chegar aqui. Quando chega aqui, quando chega, passa daqui, ele fala só essa. Quando vai chegar aqui, aí o desafiado para ganhar o jogo, ele fala quarenta e cinco. Embora pareça complexo, mas esse jogo, quando você começa a jogar, ele é muito fácil. Esse jogo era na África, era ensinado às crianças a contar, no seio da família Charles, de acordo com o Guedes, era, o processo inicial era ensinar as crianças a contar. Então as crianças lá na África já começavam a contar a partir desse jogo. E o importante desse jogo, que retrata bem os conhecimentos de acordo com o Morgado, que o Morgado fala que que a análise combinatória, ela nasceu dessa necessidade também de contar. Por isso que esse trabalho foi realizado nessa perspectiva de mostrar que o jogo Tarumbeta pode ser usado como um recurso didático para o ensino da análise combinatória. Bem, pessoal, foram realizados dois questionários com os alunos. Um desses questionários era saber se ele conhecia o jogo Tarumbeta, se ele já tinha participado de alguma oficina, se ele conhecia a lei 10.639. Aí o segundo questionário aplicado com os alunos foi realmente sobre as questões do jogo. A gente percebeu, como a gente mostrou jogar aí, que o jogo possibilita trabalhar questões de análise combinatória. Uma dessas questões a gente criou como forma de modelagem foi essa aqui. Com isso, a gente percebeu que o jogo Tarumbeta possibilitou, de acordo com os alunos, citar algumas vantagens do jogo. Então, os alunos citaram que aprende arranjo, combinação e permutação. Outros alunos falaram que é algo simples, com complexidade. É fácil e prático de jogar. Além de desempenho o raciocínio lógico e o cálculo mental. E além de obter um conhecimento amplo. Então, essa foi a proposta de estudo do nosso artigo, que foi falar sobre o jogo Tarumbeta e mostrar as possibilidades de trabalhar conteúdos matemáticos, principalmente análise combinatória, paralelo com a lei 10.639, que fala que o professor deve ensinar em suas aulas conteúdo relacionado à cultura afro-brasileira. Então, pessoal, qualquer dúvida, você vai lá nos comentários, comente lá alguma coisa assim, alguma consideração, ou se você tiver alguma dúvida na regra do jogo, como jogar, que a gente vai disponibilizar o link para o trabalho, para você estar lendo o trabalho. Sou Luciana Gomes, aluna do Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, do curso de Licenciatura em Matemática. O meu trabalho trata sobre a Tarumbeta e suas implicações para o desenvolvimento de competências e habilidades no ensino médio em conformidade com a BMCC. O jogo Tarumbeta é de origem africana e ele tem como das principais características a interação, o processo de socialização entre os seus adversários. Também, o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático e também memória. Então, o trabalho visa investigar as implicações desse jogo para o desenvolvimento de competências e habilidades em conformidade com a base nacional comum curriculado. A pesquisa tem como justificativa atender a proposta da Lei Federal 10.639 do ano de 2003 no ensino da matemática contextualizada na história e cultura africana e afro-brasileira. Além de estabelecer uma relação didática-pedagógica com o jogo Tarumbeta acerca das competências da BMCC correlacionadas aos conteúdos matemáticos trabalhados. busca também metodologias inovadoras que possam dinamizar o processo ensino-aprendizagem. Além de implantar a BMCC no ensino médio nas escolas tendo o jogo Tarumbeta como facilitador na aquisição de habilidades e também de competências. O objetivo geral desse trabalho é analisar a concepção dos professores em relação ao jogo Tarumbeta enquanto recurso didático-pedagógico no desenvolvimento de competências específicas de matemáticas previstas na base nacional comum curricular. O jogo Tarumbeta tem origem africana típico do nordeste da Tanzânia na chamada região dos grandes lagos. Segundo Guertes o processo de contagem na Tanzânia inicia-se a partir desse jogo. Pereira também afirma que os jogos são elaborados para divertir os alunos e potencializar a aprendizagem dos educandos através dos conceitos habilidades e conteúdos. Um jogo educativo ele pode proporcionar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e também bem complexo a partir da maneira como ele é aplicado. O jogo quando ele bem aplicado e bem planejado durante as aulas torna o ensino bem mais dinâmico. Para se jogar o jogo Tarumbeta ele é exposto através de um triângulo equilátero com 45 peças onde envolve quatro participantes na lateral do triângulo fica o jogador um jogador dois lá no topo do triângulo fica o chefe e por último fica o desafiado que ele fica de costas para o triângulo e o chefe ele vai conduzir o jogo durante toda a sua aplicação. A metodologia desse trabalho ela envolve uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa que teve como sujeito os professores de matemáticas do ensino médio e também do eja médio. Como resultado pode-se observar que o jogo ele estimula o raciocínio lógico promove a interdisciplinaridade além de auxiliar a memorização. Pode-se observar também que dentre as competências da BNCC a competência 3 ela ganhou destaque durante a pesquisa ela relata que utilizar estratégias conceitos e procedimentos matemáticas em seus campos aritmética álgebra grandezas e medidas geometria probabilidade e estatística para interpretar construir modelos e resolver problemas em diversos contextos analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas de modo a construir a argumentação consistente. então conclui-se que o jogo ele contribui para o processo de ensino e aprendizagem possibilitando alternativas de se relacionar os pares de ideias fundamentais previstos na base nacional como curricular e ademais verifica-se que a tarombeta como recurso didático pedagógico influi na aquisição de competências e habilidades da BNCC na área de matemática além de atender a proposta da lei 10.639 do ano de 2003 Olá sou Francisco Ramos professor de sociologia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí Campus Angical do Piauí a etnomatemática dos jogos de tabuleiros africanos e as competências previstas na BNCC é o nosso tema de discussão esse tema surge como interesse no ano de 2016 na oportunidade em que pude ministrar em companhia com o professor André Araújo de Oliveira o componente curricular Núcleos Temáticos 2 voltado para alunos do curso de licenciatura em matemática do IFP Campus Angical do Piauí na ocasião havia a necessidade de trabalharmos a lei 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008 e antes disso um desafio se impôs a nós que referenciais teóricos e recursos de idade pedagógicos poderíamos utilizar para trabalhar ambas as leis no âmbito da educação matemática uma primeira busca bibliográfica nos levou a três materiais o primeiro o material de Henrique Ford na sua tese perdão na sua dissertação que foca a questão dos jogos e tabuleiros africanos em particular a história e cultura africana em particular as contribuições no campo da matemática um outro material foi a dissertação do Rinaldo Pervidor sobre os jogos de Mancala feito em co-autoria e orientação do professor Henrique Cunha e por fim o texto de Paulo Guerdes sobre etnomatemática em que destacavam o jogo de tarumeta a partir desses três jogos nos possibilitou então perceber o universo e a riqueza que é trabalhar os jogos de tabuleiros africanos no ensino da matemática na medida que fomos ampliando o interesse pelos jogos encontramos um outro texto é o texto da professora Débora Cunha em que ela faz uma reunião de brincadeiras e jogos africanos do contexto de materiais apresentados pela autora encontramos então um jogo de hotel um jogo de xissima e também um jogo de mancala que nos possibilitou então uma reflexão inicial com os alunos do curso através de um experimento nessa experimentação direta com a aplicação dos jogos o desafio foi entender que objetos do conhecimento previstas no plano nos PCNs os parâmetros curriculares nacionais poderiam ser trabalhados a partir dos jogos a partir da percepção dos alunos nós observamos que os jogos incidem sobre as três principais áreas temáticas previstas nos PCNs por exemplo o jogo de tarumbeta tem uma forte incidência ou possibilidade de se trabalhar conteúdos relacionados a álgebra no caso do jogo do IOT por ser um jogo estratégico nos possibilita trabalhar análise de dados assim como o jogo de mancala também visto que envolve probabilidade análise combinatória contagem no caso do jogo de xissima nos possibilita trabalhar geometrias e medidas mas também nos possibilita trabalhar análise de dados visto que se trata também de um jogo estratégico a partir desses jogos nos colocou por exemplo a necessidade de ampliarmos essa discussão agora à luz da BNCC da base nacional comum curricular visto que alguns dos conteúdos que estavam previstos nos PCNs em vez de serem organizados por ciclos passam a ser trabalhados ano a ano então nos possibilitou fazer uma breve revisão acerca de como esses jogos poderiam incidir também nas competências e habilidades previstas na BNCC em particular relacionar aos objetos do conhecimento previsto nela o que a gente pode perceber a partir daí que o jogo de tabuleiros africanos nos possibilita trabalhar inclusive uma habilidade que é pouco trabalhada pelos professores inclusive na própria formação de professores no curso de licenciatura em matemática que é preparar para o cálculo mental o que nós percebemos que dois jogos em particular a Mancala e o jogo de Tarambeta nos possibilita trabalhar essa habilidade do segundo ao sexto ano que antes nos PCNs se trabalhava apenas no primeiro e segundo ciclo do ensino do ensino fundamental a partir daqui nós podemos perceber que esses jogos têm um forte potencial para trabalhar o cálculo mental e também o cálculo escrito possibilitando então relacionar fatos fundamentais das operações básicas os procedimentos de cálculo o significado dessas operações as suas propriedades bem como no sétimo ano trabalharmos as expressões de equivalência além disso os jogos de tabuleiros africanos nos possibilita trabalhar os valores civilizatórios africanos com moralidade ancestralidade ludicidade cooperação circularidade memória dentre outros bem essas são apenas algumas das nossas contribuições acerca de nossas pesquisas exploratórias no jogo de tabuleiros africanos muito obrigado e nos colocamos à disposição Bom dia a todos me chamo Raimundinho Iveranova sou graduanda do curso de licenciatura em física pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí e Fipe Campos em Escala meu trabalho é um trabalho de conclusão de curso que trata-se do estudo de impressão no Tipiti a partir da percepção dos artesãos de Santo Antônio dos Milagres Piauí o ponto de partida dessa pesquisa é saber com base na percepção dos artesãos que possíveis relações podem ser feitas entre os saberes de ancestralidade indígena proporcionados pelo instrumento Tipiti e o conceito de alavanca ensinado em física com o objetivo de compreender as práticas e saberes de ancestralidade indígena relativa aos processos físicos como um tipo de alavanca a metodologia utilizada foi a qualitativa implementada por meio de uma pesquisa de campo vale-se ressaltar que o Tipiti é um instrumento feito de tala de poupabassu essa palmeira é encontrada abundantemente no estado do Piauí e vale ressaltar também que esse instrumento foi feito pelos artesãos de Santo Antônio dos Milagres Piauí o seu processo de construção do Tipiti ele vai desde o trançado que se assemelha a uma esteira até o seu formato cilíndrico a concluir todo o seu trançado faz-se o instrumento que é o Tipiti vale-se dizer que a hipnofísica e a hipnotematemática ela busca a produção de conhecimento que articule com a cultura popular e a cultura da escola valorizando a existência dos conceitos e práticas entre pescadores artesãos dentre outros as funções do Tipiti no cotidiano foram feitos esquemas para que assim pudesse perceber que tipo de alavanca poderia ser considerada nesse instrumento que é o Tipiti foi feito com uma moradora do município de São Antônio dos Milagres Piauí bem como o seu uso conclui-se que pode classificar o Tipiti como tipo de alavanca interresistente que o Instituto do Tipiti contribui para um processo de ensino-aprendizagem que dialoga com a abordagem interdisciplinar e multiculturalista que mantém relação entre os saberes e práticas de ancestralidade indígena Eu me chamo Vicente Santana Rodrigues sou acadêmico do curso Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí Este trabalho foi desenvolvido durante o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica PIBIC do IFP Campus Agical do Piauí A gente eu e o colega Lucas que já ia falar próximo a gente buscou pesquisar sobre os artefatos de cultura indígena O trabalho era intitulado Kibane de Arupembas A Geometria na Perspectiva dos Artesãos do Médio Panaí Piauiense Que seriam esses objetos? Eles dois estão aqui do meu lado Kibane é esse todo fechado e Arupemba é esse outro Bom Esse trabalho buscou atender as leis 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008 Essas duas leis tratam da obrigatória da propriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena em todo o currículo da educação básica do Brasil Pesquisa de Campos Buscamos localizar todos os artesãos depois da localização foi realizada entrevista com eles e observação durante todo o processo de fabricação desses artefatos Durante as observações podemos ver como ele fazia uso da geometria mesmo que de um modo rústico ele aplicava a geometria dentro dos quibandos e durante as entrevistas a gente pôde observar toda a origem histórica deles e como esse objeto tem uma descendência da cultura indígena dos povos que habitavam a região do Médio Panaíba piauiense interessante interessante observado durante as entrevistas é que a maioria dos entrevistados dos artesãos que faziam esquibanos e arupemas eles possuíam ou baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade mas isso não impedia deles fazerem uso da geometria e também da conversão dos dados para o sistema métrico utilizados nas escolas agora o Lucas Gabriel vai falar um pouco sobre a geometria encontrada nesses artefatos e comparar com os encontrados durante a pesquisa bibliográfica eu sou Lucas Gabriel acadêmico de licenciatura em matemática do campus ANGICAL Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí vamos falar a respeito da Arupema e do Kibana sobre a geometria envolvida neles a respeito disso temos o seguinte os artesões eles produzem o Kibana e a Arupema de três tamanhos são eles pequeno médio e grande a respeito disso para a obtenção da medida eles utilizam o palmo e também a chave desta forma para medir com isso ele tem a medida de aproximadamente 22 cm em relação a geometria envolvida nos Kibanas quanto na Arupema a gente pode citar algumas que estão estudadas na escola são elas retas paralelas perpendiculares o ciclo circunferência e também a relação de ciclo e retas posições aí isso aí como podemos ver na imagem a seguir nós vamos ter tanto a Arupema e o Kibana na distinção na distinção entre Arupema e Kibana nós olharemos na imagem onde Arupema ela tem certos espaçamentos nesses espaçamentos tem certas finalidades distintas da finalidade do Kibana falando um pouco mais sobre o Kibana notemos que o desenho do Kibana a gente pode ver certos padrões nesses padrões como também foi estudado por Guerges vai distinguir os demais porque dependendo da combinação das talas vamos ter desenhos distintos e nisso aí a gente pode notar dependendo da técnica do artesão pode ser um pouco diferente uma da outra como também na Arupema a gente tem quadrados concêntricos ou seja são quadrados que tem o mesmo centro nisso também eles vão ter os padrões que são feitos pelos nossos artesãos distintos produzidos no Kibana bom concluímos com o nosso trabalho ele quer envolver a matemática estudada na escola quanto a matemática implícita na produção dos Kibanas e a Arupema bom qualquer dúvida deixe aí nos comentários nos vemos no próximo vídeo muito obrigado e aí